Fala galera, tudo chique? No último até no finalzinho? Eu sou Gisele Favre e hoje você vai acompanhar o encontro do Elas Pilotam, beleza? Bora ver? E aí galerinha? O que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos fazer hoje? Fazer o que? Rolê? Ababorar! Olha gente que chique, tem até fotógrafo oficial E aí? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu não rolei, enfim, tava lá também, tomei cafezinho, tomei um drink. As meninas que me atenderam lá foram ótimas. E eu, todo mundo que for pra Curitiba, eu recomendo ir no Cofeine e conhecer lá, porque o espaço é muito legal, é muito bacana e tem cada coisa gostosa que vale a pena você conhecer. Quando eu sentei na moto, que a Bia, lá de Juiz de Fora, o Malita também, do Triângulo Mineiro, ela veio pra ir junto comigo porque ela não pôde ir de moto, cara, tipo assim, pra mim também foi um momento muito legal, porque, cara, eu tô levando uma motociclista também muito foda, né, minha garupa? Cara, que responsa, né? Então, eu me senti muito bem e também me senti muito abraçada, sabe, por elas, né? E foi muito bacana porque a gente saiu na mesma sintonia, saímos as duas doidas pulando na moto, enfim, foi muito divertido, Bia. Também, se você tá assistindo esse vídeo, um grande beijo pra você. ver, amei te rever, espero que a gente se encontre de novo. E, ó, na próxima, eu vou no seu garupa, hein? Quero só ver. Enfim, e foi muito lindo, sabe? Ver toda aquela mulherada junto e o trânsito parando, a galera aspirando e todo mundo olhando. Falei, cara, motociclista, quando eles percebiam que eram mulheres que estavam pilotando, gente, a galera ficava tipo assim, Ah, ah, que isso? Tipo, todo mundo chocado. E era isso mesmo que a gente tinha que fazer e é isso mesmo que nós mulheres temos que fazer. A gente tem que chocar todo mundo, a gente tem que colocar tudo quanto é preconceito pra fora, entendeu? Porque a gente pode fazer o que a gente quiser. E como a própria Bruna mesmo diz, não é somente pilotar uma moto, é a gente pilotar as nossas vidas também. Porque também tinham mulheres ali que eram garupas. E se elas são garupas e não querem ser pilotas, o problema é delas, entendeu? E se elas gostam de ser garotas, o problema também é delas. Então, meu, se você ama motociclista, tá tudo certo. Se você não ama motociclismo também, se você é mulher e não ama motociclista, tá tudo certo também, mas seja dona, pilote a sua vida. Eu acho que é essa mensagem que o Elas Pilotam também quer passar. Não é simplesmente um grupo de motociclismo, é uma questão das mulheres também se unirem e pilotarem as vidas delas. Foi legal também que ela comentou sobre um projeto pro ano que vem do acampamento do Elas Pilotam. Olha que legal, nunca se viu isso no Brasil. Pelo menos eu nem fora eu consegui ver, né, um evento só para mulheres. Olha que coisa maravilhosa. E olha, não é por nada não, eu quero estar no meio dessa organização. Eu quero ajudar, eu quero estar lá. Mesmo que as pernas estejam ruins, mas o que eu puder fazer pra ajudar, pra organizar esse evento, eu tô junto, bora agarrar, bora ralar. Bom, e falando do encontro propriamente dito, né, do Elas Pilotam, eu senti uma emoção muito grande de estar fazendo parte daquele momento ali. Até mesmo porque quando eu fiz minha viagem ao Chuí, deu certinho com a data que ia ter um encontro no Cofeín do Elas Pilotam. Então, assim, cara, não sei se é destino, se é coincidência, o que que foi. Eu conheci o movimento e a Bruna pela internet e deu certinho na nossa viagem ao Chuí de conhecê-la pessoalmente em Curitiba e foi-se incrível. E voltar a Curitiba no BMS nesse primeiro encontro nacional, né, do Elas Pilotam, pra mim tem um significado muito importante, muito grande e só amor no coração, de verdade. Bruna, se você tá vendo esse vídeo aqui, cara, eu só tenho gratidão pra você, eu só tenho amor, abraço, beijo, enfim, meu e da dona Giz aqui, tá bom? Sinta-se amada sempre, de verdade, você é uma mulher muito forte e como eu vi uma menina postando esses dias ali, falando assim, é uma mulher forte e não pira, porque, cara, na boa, aquela loucura de evento, qualquer um ali já tinha pirado, de certeza. E ela sempre com sorrisos no rosto, sempre dando atenção da forma que podia, cara, você realmente é um exemplo, você seguir de verdade. E todo o meu amor, todo o meu carinho pra você, espero poder nos encontrarmos novamente, se Deus quiser e Deus há de querer. Enfim, eu não quero me alongar, mas eu só tenho a agradecer a todo mundo que participou do encontro, todo mundo que apoiou, porque também teve os meninos que estavam lá gravando, apoiando e junto com a gente, eu tenho a agradecer a todo mundo que tava junto e agradecer a organização do BMS, enfim, eu consegui gravar, ó, BMS, eu consegui gravar mais o encontro, que na verdade foi o meu objetivo de ir no BMS, era pra fazer gravar o encontro do Elas Pilotam, e o Velocross, só que o Velocross eu não consegui gravar por conta dos horários que não batiam, a gente tava sempre fazendo algumas outras coisas, também, afinal, eu não consegui gravar, porque eu já tinha que estar na estrada, porque no dia eu trabalhava, então eu tava praticamente chegando em São Paulo, a final do Velocross tava acontecendo no BMS, então, infelizmente, eu não consegui fazer essa pauta aí que eu já tinha colocado no meu cronograma. Mas, se Deus quiser, pro próximo ano, eu vou tentar tirar a semana pra ir no evento, pra poder acompanhar desde, né, a organização, a estrutura, até a finalização do evento, se Deus quiser. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se vocês tiverem alguma dúvida, me manda aí nos comentários, ou me chama lá no direct do... do Instagram, que eu vou estar 100% disponível pra vocês, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Ah, mas peraí, a dona Giza também não se despediu. É, aparece que a dona Giza vai ganhar um capacete. Só que eu não vou contar de quem, mas eu vou dar spoilers. O Rafa comprou uma carteira dele. Hum, olha. Fica a dica aí, gente. Fica a dica aí, gente.